A Missão da Lisbeth PH, Júnior Empresa da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, engloba o apoio à investigação científica realizada nesta faculdade, mais concretamente no IMED Lisboa, Instituto de Investigação do Medicamento. Assim, a Lisbeth PH pretende incentivar, através da atribuição de uma bolsa, o desenvolvimento de estudos de investigação científica no âmbito de trabalhos conducentes à elaboração de teses mestradas segundo ciclo de estudos. Serás avaliado por cinco jurados com grande envolvimento na área da investigação, recebendo feedback dos mesmos. Entre eles a professora doutora Ana Paula Martins, o professor doutor João Gonçalves, a professora doutora Maria Ribeiro, a professora doutora Cecília Rodrigues e a professora doutora Graça Sobral. Tens até dia 15 de janeiro para te candidatares. Envolve-te num projeto de investigação. Desafia-te e agarra esta oportunidade. Desafia-te e agarra esta oportunidade.